Nota oficial. O Ministério da Pesca e Agricultura foi surpreendido pelas especulações que circulam nas últimas duas semanas envolvendo o mercado doméstico de tilápia. A esse respeito, no intuito de repor a serenidade no ânimo dos produtores brasileiros e restabelecer a verdade, o MPA esclarece que 1. Não existe nenhuma negociação comercial em curso entre o Brasil e o Vietnã envolvendo a importação de tilápias daquele país. 2. Não há em curso qualquer pedido de licença de importação de tilápias oriundas do Vietnã registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil. Por ocasião da visita do primeiro-ministro vietnamita ao Brasil, Phong Minxin, entre 23 e 25 de setembro deste ano, os dois países firmaram quatro termos de cooperação técnico-científica e outros documentos referentes à cooperação técnica, que prevê em troca de dados e informações. Todos esses acordos foram devidamente tornados públicos pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil e podem ser acessados por qualquer cidadão. Ou seja, momentaneamente não existe negociação comercial em curso entre o Brasil e o Vietnã envolvendo a importação de tilápias do Vietnã para o Brasil. Assim nós produtores de tilápia esperamos que continue assim, pois os baixos custos de produção principalmente isenções de impostos do peixe do Vietnã torna-lhe uma competição desleal para nós produtores brasileiros. Curta e inscreva-se no canal.